Um bocado gozados pelas plantas, por serem invadidos por espécies... O humano acabava, mas continuava aqui qualquer coisa a gozar daquela ruína. Sim, 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 com raízes ali. Sim, sim, sim. Já estava com imagens do gozo das plantas ou do gozo dos animais pelo rastro humano. Enfim, temos que construir uma variante, muitas variantes de espécies no pensamento, porque não constroem variantes de espécies no pensamento e falem na próxima... O valor de espécies no pensamento é ilícita, quer dizer, fazer imaginações morais fundamentais que nós temos. A minha visão é repugnante, horrível destruir, sempre horrível destruir, mais ou menos, mesmo nas situações extremas, situações limite, que foi o caso de um experimento pensamento. Mas, como dizem, há pessoas que dizem que não, eu tocava. Quem vai ver? Eu não gosto. Não gosto. Não gosto que o bismo. Não gosto. Vamos esperar fazer... É bem. Já, já... Já estamos... Já estamos... Já estamos baixados. não é que isto não acabou por não ligar aqui também não espetológica a trem várias vezes a freeman-dyson eu gosto muito de freeman-dyson mas às vezes ele vai vai, vai, não enche são algumas vezes as hipóteses só durante quando falou da eugenia negativa e do facto de a eugenia poder ser utilizada no sentido do ennacement poder ser utilizada no sentido inverso lembrei-me do admirável mundo novo do Huxley o Brave New World do Miles Huxley que em certa medida antecipa todo o pensamento científico e teórico referi no meu livro nem na lei deste capítulo? não que era irmão de um biólogo que era um enginista claro filho de filho de Thomas Hatch Thomas Thomas é um enginista mas o Werner Hatchley era isso também mas também o Hatch também não se freia só ao eugenismo que eu conhecia através dos meninos e de outras pessoas da época também há um livro profético profético de um cientista do Hatchley que eu refiro várias vezes a vários capítulos inclusive naquele capítulo é também uma visão a transformação da humanidade o único sentido que a humanidade tem é o conhecimento o conhecimento científico o conhecimento científico não pode existir sem transformação no mundo temos que manipular transformar as coisas o único sentido portanto temos que nos transformar em sujeitos cognitivos isto tem isto tem nada mais o resto não interessa e ele etapa por etapa mostra como se podia fazer reduzir dispensar o corpo só ter o cérebro o cérebro alimentar vários fluidos os cérebros que interligam-se e começam a transformar o mundo mas há algumas pessoas que rejeitam isso gostam de comida gostam de sexo gostam de viver naturalmente ele então os que se transformam vão para o espaço e de vez em quando mandam uma nave uma nave espacial ver como é que estão os humanos psicológicos ainda há alguns que podem dizer que estes têm corpo gostam de comer amando por aí gostam de sexo oh do fernanto do fernanto mas nem a quem deixam de ir a viver essa ideia aparece também muitos décadas depois cinco décadas depois cinco décadas depois num nível do Sloterdijk todo mundo me dizendo Sloterdijk existe olha amigo já tem uma nave eu tinha dito em 1926 sei que sei dessa coisa qual é a novidade isso já que sou uma família interessante mas o menino é de as pessoas que inventou o termo transhumanismo mas não tinha não era isso que eu tinha invento sabe essa mudança cultural não tinha poucas ideias sobre a eugenia positiva a única ideia que ele tem foi a seguinte as mulheres da classe média puta têm o dever de ter um filho com um homem superior além dos filhos que eu tenho maridos com um homem superior aumentar a qualidade das claro isso foi antes do primeiro feminismo totalmente ninguém escrevia isso hoje proibido sem saber alto sem saber alto mas tinha poucas ideias de a eugenia positiva isso foi muito antes da genética molecular portanto o advento da genética chamada genética engenharia genética com expressão infeliz mas enfim portanto essa ideia de a eugenia positiva não tinha sentido antes o advento 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 mas já nos anos 60 se desenharam mapas do que iria acontecer nas últimas décadas uma coisa que eu tenho às vezes tenho enfim a discutir com alguns amigos é que esses livros não vou referir hoje mas a referência do Brasil desenharam o que estava a acontecer bem antes antes quando as pessoas dizem oh não sabíamos não fomos avisados não nos disseram sempre fomos avisados tudo 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 a conta e não vimos a relação com os acontecimentos mas estavam avisados mas a ideia por exemplo um dos jornalistas mais simpáticos do sacro vento dizia nas eleições futuras o nível médio das pessoas será de uma história com Aristóteles de um Gator de um Shakespeare porque é sempre claro são tudo claro mas há outras outras generalidades há outras formas escolhi um moleque particular mas nem toda a gente quer ser um Aristóteles não ser Platão sócrates sócrates nunca escreveu uma linha hoje em dia sócrates não teria êxito nenhum enfim estamos sempre a desenhar mapas limitadas de certo modo a nossa falta de imaginação a nossa falta de antecipação de visões alternativas do mundo há vários valores de simulações de outros tipos de simulações do asceta hindu ou o bom taoista por exemplo são outras formas de vida o mesmo asceticismo cristão clássico em que? penso que já tenho uma ideia eu comentaria também o leitor desse capítulo que me parece o quadro sinóptico mais completo que existe sobre os nismos quer dizer até a altura até a altura portanto é um capítulo muito sintético mas com muitas referências e também eugenismos de esquerda eugenismos socialistas eugenismos de esquerda também eugenismos mais diversos portanto são de outros países são menos de 50 panas já sei que hoje em dia 10 panas já é muito muito e o texto da revista configurações caminhos para o palmo também complementa esse capítulo ok estamos informados despachados ok obrigado por terem vindo obrigado 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 para o curso para pagar a inscrição sim sim ah queria mudar uma hora não vem para mim vem para o centro é qual porta-feira quinta é quinta é quinta é quinta muito obrigado terem vindo para o curso terem vindo terem vindo terem vindo terem vindo